Olá, meninos e meninas, amantes e apaixonados pela confeitaria como eu. Hoje eu estou aqui para a gente fazer o glacê mármore. Eu tenho recebido muitas solicitações através de e-mails, as pessoas pedindo que eu prepare o glacê mármore. Hoje eu preparo e no próximo vídeo eu aplico o glacê mármore. Aplico no bolo fake, porque trabalhar no bolo fake é uma coisa e trabalhar no bolo de verdade é outra coisa. Então, deixa eu perguntar uma coisa para você. Já disse às suas amigas que eu estou aqui, já disse que meu canal é totalmente destinado à confeitaria, Já disse que juntas a gente pode aprender e trocar ideias? Compartilhe meus vídeos, se você está gostando, divulgue. Convide os amigos apaixonados pela confeitaria como eu e como você, para a gente estar aqui sempre juntos, assistindo, conversando, trocando ideias, porque essa é a ideia do meu canal. Eu não quero ficar aqui sozinha desse lado falando, não. E sabendo que você está do outro lado aí querendo me fazer pergunta. Eu quero que você pergunte porque eu estou aqui disposta a responder, tá bom? Deixa um joinha no meu canal, compartilhe, se inscreva que é para o YouTube, acione o sininho e para o YouTube toda vez mandar vídeos para você de primeira mão, tá bom? Hoje eu vou mostrar para você o que é que eu vou precisar para a gente preparar um glacê mármore. Lembrando a você que o meu glacê mármore é do tempo da vovó. Aquele glacê mármore delicioso, com cheiro e sabor de limão, tá? Como eu já disse a você em outros vídeos, ele não volta no prato. As pessoas levam para casa, porque ele é muito saboroso. Agora eu vou apresentar para vocês os ingredientes que eu vou utilizar nessa recinta. É tudo muito fácil e muito prático. Muito prático. Eu vou precisar de açúcar de confeiteiro. Eu vou precisar de água gelada. Eu deixei ficar bem suadinho aqui para você ver que a água está gelada. Eu vou precisar de clara de ovo. Elas estão separadas, uma e uma. E vou precisar de suco de limão. Suco de limão é o que dá todo o sabor e cheiro ao nosso trabalho. Então, primeiro, para fazer a batedeira, uma clara de ovo. Então, eu vou bater. Eu gosto mais de trabalhar com a batedeira solta. Se eu deito o garfo, eu só tenho uma clara de ovo aqui. Mas se eu deito o garfo aqui dentro, ela cresce bastante. É melhor que bater assim e só bater a pontinha do garfo. Então, bate assim, deixa o garfo totalmente mergulhado na clara do ovo. Olha aqui como é que ficou a clara do ovo. Ela fica totalmente firme, bem firmezinha, bem firminha, bem durinha. Tá? Bem durinha. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Como eu já fiz lá, vocês já viram. Lá no Como Preparar Glacier Real. Então, eu vou colocando o açúcar. Está aqui o suco do limão. Mistura bastante. Mistura bastante. Ah, que cheiro bom esse cheiro de limão. Maravilhoso. Pronto. Mistura bastante. E aqui eu tenho o meu Glacier Real. Eu preciso de uma receita de Glacier Real para começar. Pronto. Aqui eu tenho uma receita de Glacier Real. Olha, gente. Deixa eu contar uma história. Deixa eu contar uma história. Esta tigela aqui, ela tem uma história. Ela hoje saiu do fundo do baú porque eu guardo ela com muito amor. Essa tigela, minha avó, ela comprou para bater o bolo do dia que eu nasci. E eu guardo ela com muito amor. Eu não uso para nada, com medo de quebrar. Mas hoje eu tirei ela especialmente para vocês. Para trabalhar com vocês. Tá? Então, eu tenho aqui uma receita de Glacier Real. Para as confeiteiras de plantão, não. As faras iniciantes, é bom a gente sempre trabalhar com espátulazinha de silicone, porque ela facilita muito o nosso trabalho. Então, vamos ver aqui. O que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma receita de Glacier Real. Eu vou colocar uma clara sem bater. Ela está aqui. Eu vou colocar um pouco de açúcar, de água gelada. A água gelada aqui, gente, ela tem sua função. Digamos assim, eu coloquei um meio copo. Meio copo de água gelada. A água gelada aqui, ela tem sua função. Da mesma forma que o leite gelado, ele tem sua função quando você vai fazer um falso chantilly. Por exemplo, então, a gente trabalha com o leite bem geladinho. Não é? Às vezes, as coisas geladas, ela tem sua função. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar suco de limão. Suco de limão é a vontade, viu, gente? Eu não dou limite. Eu não digo é um limão, dois ou três. É a vontade, porque quanto mais sabor de limão e mais cheiro de limão, mais gostoso isso aqui vai ficar. Tá? Então, eu começo a misturar. O açúcar. Eu vou colocando o açúcar. Esse açúcar é açúcar de confeiteiro e ele já está totalmente peneiradinho. Olha como rende essa receita. Eu acho que eu vou precisar de mais um saquinho de açúcar. Aqui tinha um saco de açúcar e meio. Quase dois quilos. Quase um quilo, né? Porque cada saquinho é 500 gramas. Mas isso não importa. Eu nunca dou quantidade de açúcar. Porque você vai ter que se acostumar com o ponto do açúcar, que é justamente quando ele larga das mãos. O açúcar até dar o pão. Bom, gente. Esse açúcar que eu estou fazendo aqui, o glacê mármore, é açúcar glaçucar da união. Açúcar de confeiteiro. É açúcar de confeiteiro. Glaçucar. Ele é um açúcar próprio para fazer isso. Não é açúcar refinado, porque não faz, mesmo que você bata no liquidificador. Ele não dá uma boa consistência. Não dá, não adianta. E também não é açúcar impalpável. Cada açúcar, ela tem sua função. E o açúcar próprio para eu trabalhar com o glacê mármore, é o açúcar glaçucar da união. Estou ganhando nada com isso não, viu, gente? É porque eu gosto de trabalhar. E agora eu vou mexer com as mãos. Não tem essa de botar luva para mexer, não, tá? Isso não existe, tá? A obrigação de quem trabalha com confeitaria é sentir a textura do açúcar. Como é que você vai sentir a textura do açúcar se você está de luva? Como é que você vai alisar um bolo de luva? A luva, ela tem dobrinhas que vai machucar o açúcar. Não tem como. Então, a obrigação de quem trabalha na cozinha é ter as mãos limpas, unhas sempre cortadinhas, bem escovadas, higienizadas. E a obrigação de toda pessoa que trabalha na cozinha é lavar suas mãos bem lavadas, antes de começar a trabalhar com qualquer coisa. Você vai manusear alimentos. Você tem que ter as unhas limpas. Escova, higieniza, passa álcool gel, deixa toda limpinha. Olha, preste atenção que ela vai saltando aqui na lateral, preste atenção, que ela já está quase no ponto. E outra coisa, como é que eu vou sentir, como eu já disse a você, como é que eu vou sentir a textura do açúcar se eu estou com luva na mão? Isso não existe, gente, não existe. Limpa as mãos, limpa as mãos, higieniza tudo, esmalte na unha, nem pensar, viu? Nem pensar, porque essa massa aqui, ela arranca o esmalte todinho. Quando você menos esperar, a sua massa vai estar cheia de açúcar. Mais um pouquinho de açúcar. Cuidado para não passar do ponto, porque ela... O ponto é aquele, gente, o ponto da massa de pastel que solta das mãos. Agora não pode ser uma massa muito seca, né? Porque senão vai lhe dar problema. É, fica sem querer grudar no açúcar. No bolo, no açúcar o queime, no bolo. Essa semana, eu recebi, eu fiquei muito feliz com o zap que eu recebi, de uma ex-aluna minha, me agradecendo por tudo que eu ensinei a ela, me agradecendo por tudo. É para você, viu, Fabiola, que eu estou falando. Me agradecendo por tudo que eu ensinei a ela, me agradecendo pela força, porque ela era muito medrosa. Sabia fazer alguma coisa, mas não pegava receita, porque ela era insegura e tinha muito medo. Daí, Fabiola mandou para mim, estou mandando para a senhora os lindos trabalhos que eu estou fazendo. E no fim, ela diz assim, agradeço muito a força que a senhora me deu. E é isso aí, a gente tem mais é que ajudar quem vem nos procurar, não é verdade? A gente tem mais é que estender a mão, a gente tem mais é que perder o medo mesmo e fazer. Se você gosta, se você, se é aquilo que você quer fazer, então foca só naquilo e segue em frente, tá? Tá aí, Fabiola, seus trabalhos são lindos. E eu vou mostrar aqui no meu canal os trabalhos que você faz, tá? Eu super indico os trabalhos de Fabiola. Minha produção vai botar na tela depois algumas imagens do trabalho de Fabiola. E eu vou deixar o telefone dela, porque se vocês quiserem, vocês podem fazer encomenda aqui. Fabiola é daqui de Recife, trabalha super bem. E eu super indico. E olha que eu só indico quem trabalha bem, viu? Pronto. O ponto é esse aqui, gente. Você vê que ela solta das mãos, olha. Olha como ela solta das mãos, olha. Aí você pega, faz uma bolinha, ó. Prove, viu? Porque a gente tem a obrigação de provar tudo aqui. Olha como solta das mãos, tá vendo? Tá soltinha, olha. Prove, viu? Porque a gente tem a obrigação de cheirar. A gente tem a obrigação... Ai, tá maravilhoso com o cheirinho de limão. Hum, super azedinho. Se eu pudesse passar pela tela e levar pra vocês o cheiro e o sabor disso aqui, tá bom demais. Façam, experimentem e depois me digam. Este é o glacê mármore. O verdadeiro glacê mármore do tempo da vovó. A gente diz do tempo da vovó porque é bem lá de antigamente. Este é a verdadeira cobertura para o... Esse verdadeiro glacê. Porque o resto é cobertura. Gordura vegetal não é glacê. Gordura vegetal é apenas uma cobertura. Dentro da confeitaria, a gordura vegetal, ela é conhecida como uma cobertura e não como um glacê. Glacê... O verdadeiro glacê é esse aqui. Depois de pronto, o que é que a gente faz? A gente faz toalhinha molhadinha, como eu já ensinei a vocês. Úmida, bem úmidazinha, molhadinha, espreme e cobre. E é assim que a gente vai trabalhar. Pronto, queridos e queridas. Este é o glacê mármore que vocês estavam me pedindo pelo... Através de e-mail que eu fizesse pra vocês verem. Viu como é simples? Viu como é fácil? Aí, no próximo vídeo, eu ensino você como aplicar o glacê mármore. Tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!